Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em sábado No carnaval quando você pular Se for paciência, me derrubou Minha nave voa com tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo lucro Caprichoso, cuidadoso e amoroso Tingo um novo, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escuteiro sem receio se precisa Se for paciência, me derrubou Faz o amor, segue a deseja O meu coco show Pra ser deseja, me beijando de novo A balança bate e acende o meu show Jogando leite Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana PUTA HARRA O PUTA MÉXICANA PUTA HARRA O PUTA MÉXICANA O seu DJ é predileto, pô, segue no privado, segue no privado, bebê DJ Davi, faixa preta Seu coração é meu aeroporto, pra viajar tem que passar por lá, pra pilotar só sendo meu Deus, caprichoso, cuidadoso e amoroso, ingomoso, estudioso, amicioso, corajoso